Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí. É o seguinte, teu Instagram parou de funcionar e agora não quer mais abrir de jeito nenhum. Então vou mostrar para você duas formas que podem fazer com que resolva essa situação. E desejar, quero explicar para você que às vezes, por que isso acontece? Às vezes você fez uma atualização aí no teu Instagram e talvez ela ainda não estava completa, então acontece alguns bugs que quando você vai abrir, ela abre mas fecha. Ou você vai abrir e de repente vai adicionar um stories, vai adicionar um feed, alguma coisa, uma foto e começa a fechar e você vai tentar de novo e fecha de novo. Está bugado. Então vou mostrar para ti duas formas aí simples, né? Às vezes até a questão de você desistalar e instalar de novo, mas eu sei que às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu sou beta, eu de repente vou perder algumas coisas que eu já tenho na minha conta, às vezes não desistalar por medo ou preocupação de perder alguma qualificação que talvez tenha com o Instagram, ou alguma coisa que já fez na conta, alguma atualização que chegou a ter, alguma atualização que teve algum benefício a mais, daí não quer perder, achando que no caso vai perder. Então deixa eu mostrar aqui na tela, duas formas bem simplesinhas para você saber como fazer o teu WhatsApp voltar a funcionar e 100% você perder tempo, não fica esperando, não está funcionando mais, vou esperar, vou esperar a hora que volta a funcionar. Ou vou esperar vir uma nova atualização para fazer funcionar. Já vai ali e resolve, bem simples, bem fácil, tá bom? Se você não me segue no Instagram, deixa aí o meu nome, Osmar Cola, é só me seguir lá, fica bem à vontade. Se você é novo e não é inscrito, já se inscreve, tá bom? E agora, sem se enrolar, vamos para o vídeo. Muito bem, então pessoal, vamos fazer aqui a primeira tentativa, que forma de tentar fazer funcionar. Primeira forma, vamos forçar a parada, após ver que ele não abre, então você vai clicar em cima dele ali e vai em informações do app, tá? E vai abrir aqui, ó, forçar parada, clica em forçar parada e beleza. Então pessoal, olha só, vamos abrir aqui, ó, estou tentando abrir o Instagram e olha aí, ele já fechou, nem deixou abrir. Vou tentar de novo, agora aparece a mensagem aqui, vou tentar de novo e não vai, não vai, ele não está abrindo. Então o que nós vamos fazer? Aí, ó, vamos ter que ver o que nós vamos poder fazer, ó. Vamos primeiramente clicar aqui, ó, e vamos desinstalar. Não tem problema, desinstala aí, ó, aí vai lá no Play Store, para quem tem aí Android, vai no Play Store, digita Instagram, procura ele ali, ó. Aí vai instalar de novo. Tchan, 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 instalou. Abrir agora, olha aí, ó. Aí vai pedir para entrar aqui, continuar com a minha conta. Tá aí, então pessoal, pode ver que a minha conta aqui, ó, abriu, tá? Então, abriu funcionando normalmente agora. Tá aí a minha conta aí, beleza? Muito bem, pessoal. Então, você viu aí, bem fácil, bem simples aí, como você fazer, né? Para você aí, fazer com que a tua conta volte a funcionar, tá? Volte a abrir aí e funcione normalmente para você, tá bom? Então, fica aí essa dica aí legal. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que é bem simples, mas é uma dica aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas, se você conhece alguém que está com esse problema aí, que o Instagram não está mais abrindo aí, está dando problema, compartilha essa dica aí, passe esse vídeo para frente, e passe esse vídeo para o teu amigo que precisa, e para ele saber como resolver também, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Fico por hoje por aqui, e na próxima semana tem mais vídeos, tá bom? Tudo de bom a vocês. Até mais. Tchau, tchau.